O clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham no brilho do olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, tudo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E mesmo criança vai olhar pro céu Fazer o pedido Do velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de conversar magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer o corpo e força e Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de conversar magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer o corpo e força e Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais medo pra gente ensinar E diz por nós só o Natal não é assim Que você nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente é sempre um amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de conversar magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer o corpo e força e Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de conversar magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer o corpo e força e Natal todo dia 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 Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer.